Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no nosso projeto Memorex, hoje falando sobre as leis de Newton. E é onde a gente acha isso, pessoal? Nesse drive aí que está descrito na folha final da minha despedida em cada aula. E como é que você faz para achar ele? Bem, você já está aqui no canal comigo, não está assistindo a aula. Remo Noronha, esse cara sou eu, mais de mil vídeos publicados, playlists coerentes, essa coisa toda, mas vamos aqui no canto superior direito, onde está escrito sobre, para ver a descrição do canal. Essa linha azul aí no meio, drives com PDFs, clica nela, que você tem os drives aí que você vai encontrar o Memorex especial de inglês, apostilas ligadas às playlists, cronogramas de Física e Matemática, os vestibulares que a gente trabalha aí e o projeto Memorex, 32 Memorex aí espalhados, separados por assunto, melhor dizendo, né? E hoje a gente vai ver o Memorex específico de leis de Newton, tá bom? Então, vamos lá, seguir os passos do Lorde. Primeira lei, quando a resultante das forças é zero, um corpo mantém seu estado de repouso ou movimento. Ou seja, é a lei da preguiça, né, cara? Se você está quieto, fica onde está. Se você está em movimento retilíneo e informe, mantém-se em movimento retilíneo e informe, desde que você tenha encontrado o equilíbrio. Ou seja, a soma das forças que atuam sobre você é igual a zero. Fala em equilíbrio, ele pode ser estático, quando você está parado, velocidade igual a zero e aceleração igual a zero. Lógico que você tem que escolher um referencial, escolha de preferência um referencial inercial. Ou cinético, também já vi chamar ele de equilíbrio dinâmico, quando a aceleração é igual a zero, mas a velocidade é diferente de zero. Aí, nesse caso, você vai estar em movimento retilíneo e uniforme. Lembrando que o equilíbrio pode ser estável, se você der uma balançadinha nessa bola desse desenho aí na esquerda, tendência a ela voltar onde está. Instável, se você der uma balançadinha nessa bolinha aí, ela não volta para ir nem que a vaca tussa. E indiferente, que você pode rolar ela para um lado e para o outro, e ela continua equilibrada. E isso tem a ver com o centro de gravidade. A segunda lei diz que F é igual a MA. Lembrando que força e aceleração são grandezas vetoriais. Então, por favor, setinha na cabeça para lembrar disso. Mas a gente está falando da força resultante e da aceleração resultante. Não dá para você pegar uma força em particular e dizer Ah, o corpo vai se comportar dessa forma. Você tem que calcular as forças de ketones sobre o corpo. Então, a ideia da inércia passada pela primeira lei te dá a ideia também de que a massa é um índice de inércia de um corpo também. Beleza? Já a terceira lei, essa daí causa algum sofrimento para os alunos, porque todo mundo sabe de cor que duas forças tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, lembrar de reta, e sentidos opostos lembrar de seta. Mas só que tem outros três itens newtonianos aí para discutir que as pessoas esquecem de dizer. Que o par e ação-reação são simultâneos em se tratando de física clássica. Não dá para dizer que uma coisa que acontece agora e outra que acontece depois é paração-reação. Isso é causa e consequência. É outra história. Paração-reação atua em corpos diferentes. A gente tem que lembrar que força é interação entre corpos. Beleza? E tem a mesma natureza. Se a sua força de ação é elétrica, a de reação vai ser elétrica. Se for magnética, outra magnética e assim por diante. Com esses três itens a mais, não dá mais para você ter dúvida. Outra coisa que tem a ver com estática aí é a questão de momento. Se você quiser dizer que um corpo está em equilíbrio, não somente a soma das forças tem que ser igual a zero, também o corpo não pode girar. Aí você tem que ver que a componente que faz girar, nesse caso aí, é essa que a gente colocou em azul. Então é força seno de teta. Por isso é que o momento de uma força ou torque é a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. Legal? Regra da mão direita para saber se é positivo ou negativo. Mas nesse caso aí você pode pensar em horário e anti-horário. Se o giro em relação a um ponto A dessa força aí, no caso específico, vai ser anti-horário, o momento vai ser positivo. Se fosse horário, o momento seria negativo. Bem, peço aí também, dou uma dica aí para você ver que a força cosseno de teta é o que faz essa prancha andar aí. Então tem a ver com o trabalho e não com o momento. Obviamente, esse memorex não esgota o assunto, até porque você, para entender as leis de Newton, é bom você praticar, ver as questões de elevador, ver as questões de força centrípeta, ver aqueles exercícios em que bloco é empurrado para lá e para cá. São apenas dicas para você não se perder na hora de fazer as contas. Isso tudo faz com que eu me despeça de vocês mais uma vez, mandando para todo mundo aí aquele abraço.